A desigualdade de géneros tem vindo a ser fortemente discutida nos últimos anos. Os papéis empenhados por homem e mulher na sociedade têm sofrido alterações, acompanhando assim a mudança de mentalidades. Paulo Vila Maior, professor na Universidade de Fernando Pessoa, afirma que essa mudança já começou a ocorrer na geração que o antecedeu. Se eu me lembrar como era em casa dos meus pais, e o meu pai, se bem me recordo, não era o protótipo do homem Maria Alva que tinha bem clara essa distribuição de tarefas, mas noto uma evolução. As diferenças biológicas são algo que acaba por diferenciar os sexos nas mais diversas áreas, sendo o desporto um exemplo onde ocorre essa diferenciação. Bianca é uma das mulheres que pratica uma modalidade considerada exclusiva do sexo masculino. Claro que se estás a lutar, a fazer uma luta com um homem, é completamente diferente do que estás a fazer uma luta com uma mulher, porque a força é diferente, mesmo que os rapazes, é normal que eles tentem ter mais cuidado por ser uma rapariga, e de certa maneira isso aí é uma diferenciação de género. No que diz respeito a determinados trabalhos, considerados unicamente femininos ou masculinos, a verdade é que as diferenças biológicas não são um fator determinante se as capacidades do indivíduo se sobrepuserem ao seu sexo. A existência de diferenças biológicas, repare que isso também é muito subjetivo, porque pode haver uma mulher que seja mais forte que um homem, e portanto esse facto qualifica mais a mulher, se pensarmos desta forma tradicional, qualifica mais essa mulher do que esse homem específico para o exercício de uma determinada função, que em geral se considera estar mais capacitada para o sexo masculino. No contexto político, a diferenciação entre homem e mulher tem sido bastante debatida. Mais recentemente, a lei da paridade voltou a pôr a questão em cima da mesa. É um absurdo porque eu não me acredito que a igualdade possa ser forjada através da lei. O simples gesto de abrir a porta fica hoje entre uma manifestação de cavalheirismo e uma questão de inferiorização. Então, ainda gosta que um homem lhe abra a porta? Sim, acho que sim, acho que é interessante, porque isso não tem a ver com os papéis em termos de mais ou menos importante. Tem a ver com questões de natureza social, a que nos habituamos e que são gestos simpáticos. Quando caminha lado a lado com uma mulher, continua a abrir-lhe a porta e a deixá-la passar primeiro? Claro. É mais uma questão de educação do que propriamente de igualdade. Já me aconteceu, isso posso lhes dizer, já me aconteceu ser censurado por causa disso. Em Portugal, apesar do avançar no sentido da igualdade de género, ainda existe um longo caminho a percorrer.